Boa tarde meus amigos, está tudo bem convosco? Hoje estou aqui com a avó Venturas, é aqui ver as abóboras dela, tem abóboras de decoração Esta é bem bonita, esta aqui também já vai crescer, as covinhas estão cheias de cedro, repara Aquela é? Aquela é porquêra? Onde é que eu estou a apontar? Ali atrás do girassol, ali uma tipo porquêra que jantamos aos porcos Esta é a abóbor menina, tem aqui uma muito linda esta, é mesmo bonitinha Esta também é a porquêra, a gente chama-lhe as porquêras, mas são boas para comer Tem muitas aqui, sem água, sem rega, esta já saiu da mãe, já está separada Aquela também, são muito boas aquelas, esta aqui está grande Aqui está uma, muito grande, troucida, e ali outra, parecem cisnas Milho, já está um bocadinho risco, não é? Ele vai bom, mas pique Ai, já me entrou aqui, não sei o que é, no sapato Estas estão bonitas aqui, porquêras, todas há risquinhas Muito bonitas, aqui uma oliveira muito antiga Adoro as oliveiras Que nos dão o azeitinho Olhem só para isto, é aqui uma seara Elas que tivessem sido regadas, isto tinha crescido o dobro Mas mesmo assim, há algumas que fazem a diferença Esta também é a pobre menina, para fazer as filhotes do Natal Esta outra Dali, isto também estão enormes Ui, que esterranha as folhas das aboebreiras Aquela ali, aquela cor Bonitas mesmo Tem muitas ali, ali as escadas Olha, uma branquinha em cima Está livre Esta aqui, também esteve, é grande Projetos Esta aqui, reparem como é aqui Não sei o que é que ela vai fazer a tanta abóbora Esta também é uma abóbora menina, bem bonita E esta Muito linda Esta está podre ali, apodreceu É aqui Das meninas, daqueles que eu me cujo Ah Pois, sem chuva, não vai Já me disseram que isto, quando está preto, é muito bom para comer É? Isto é, e vai para fazer doce Doce Disseram-me É, é, é A mãe sempre nos disse que isto era tóxico Mas diz que é As bolas em verde, diz que é tóxico É, tem que ser preto Estas aqui, será? Eu não consigo provar isto Eu não as despego Está um pouco doce É, não gosto Tem muitas sementes É, deixa-me contar Estas aqui Comprei uma pequenininha Que cabia assim na palma da mão Pequenininha Olha lá que uma luva O que é que eu perdeste? É do outro 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 Olha ali a abóbora A senhora Oliveira Olha lá, tem duas ali Tudo gosta de apoio Esta é tão bonita Parece uma melancia Parece uma meloa Parece uma meloa Quero dizer É que eu comprei Lá na sim Cada vez de tamanho A terra é boa Ai o grão, sabem Eu adoro assim O grão de bico Verde A casca Ai a tal branquinha Que linda Mesmo bonitinha Minha Deise Anda toda feliz Aqui em Portugal Já não queria ir Embora É pelo outro jardim Olha Hum hum Muito assim Ela tem que esperar Seguramente Se elas possam apanhar Aquelas sem água Agora Já não devem crescer mais A minha irmã Já andou a tirar As pontas ao milho A ver se Se a espiga vinga Reparem Vamos lá Espreitar A cor desta É amarela Amarelinha Ai não abre Estou é para que elas Estão cá a comê-la Bonitinha Eu também tenho que comer Algum Coitadinhos Olha aqui por aí Olha o que o jabalinho fez Olha 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 ali o milho do chão Põe o abaixo O salmio todo Pois foi Olha as fitas Achas que eles têm medo As fitas Aqui outra Abóbora menina Pode fazer melhor O vestido de Natal Nem te vês aqui no meio Ah essa é É daqueles dos italianos Eu não gosto muito disso Isso come-se como uma crujete Mas eu não Olha aqui Já tive Mas não gosto muito disso A viola está pendurada Estão grandes Vamos ver É aqui feijão Olha que feijão este É do fraco Ah é do fraco Olha para aqui é só milho Não vale a pena É que está uma muito bonita E também está outra Esta qualidade de abóbora O arravecimento São muito bonitas Estão muito bonitas Está ali Está ali Aquela também é bem grande Esta qualidade também é muito boa Fica muito encarnadinha Fica muito encarnadinha dentro Está ali uma também graúda Ali A filha daquela que ativa no papo Está cinzento Olha aqui Esta é a filha daquela Quina Está grande Vai aparecer aí Está muito na sombra É aqui É a filha daquela Que ativeste grande Tu guarda a semente Essas abóboras são boas Se forem gostosas Não só tenho sete minutos É pequeno Sim Muita espiga As minhas comias Tive três Comias antes de vir Não sei se ainda fará mais alguma Pode levar para aquele fresco ali Está fresquinho para assar É já está muito vingado Aqui está Também está uma abóbora Aqui está outra Ali embaixo Aqui está uma pequenita Já não cresce mais Aqui outra Que é o grão de bico Não sei se vocês sabem o que é Eu gosto muito dele Quando está aberto Assim Há pessoas Que me seguem E eu acho que também Dizem que isto é bom para comer Eu provei a doce Mas estou-lhe para ser com a língua Não estou-lhe habituada Minha mãe sempre desfez de não comer daquilo Tantas Olha estão queimadas do sol Tens que comprar o porco breve Se não Olha ali Aquela também já está apodrecendo Está queimada Olha lá dentro Estão grandes Eu vou comer grão Isto não é preciso de molhá-lo É uma cavaça Tem aí duas Que linda Tem duas Tem essa e tem lá embaixo Guarda a semente Eu estive-as sempre lá Ainda lá tenho umas cavaças Não há no café Mas gostava De ter semente Só para as levadas Tens que as levadas Umas poucas vezes Olha aqui Só essa deu três Olha E ali aquelas três Olha Quatro Cinco Ali quatro E aqui uma cinco Doutor Agora tem esta Tem esta E tem aquela Grande Também gosto muito Dela cozida Eu tenho grão de vico Para aqui Mas está tanto trabalho Ui meu Deus E eu estive lá uma vez Nunca mais quis Ixi Uma vez estive lá Os bichos comeram A maior parte E fui pôr tudo No composto Tudo que era milho Tudo que era milho Deu em ti Tu se quer Estás a pensar Que é o javali Isso é pessoas Que o levam Para assar Está ruído Está tudo ruído Ah Olha uma Que eu encontrei hoje Estava metida Já na parede Tivemos que cair A escabala Está a tirar da parede Olha ali Pode-vos vender abóboras Tivemos que a escabar Estava aí Estava aí Estava na parede Olha só Esta Podes vender abóboras Tens que pôr agora No No Do No Facebook Tens que vender Eu vendi as minhas Todas Aquelas da gila Onde passado As mexicanas Elas gostam muito Aquela abóboras Aqui há muita gente destas de menina que não cultivam, e assim é caseira, já é bem melhor. Consegues vendê-las. Dei-se toda feliz da vida aqui. Já se calhar já passou, até as barbas pretas se calhar já são rígidas. Se elas tiverem fresquidão e se vier uma chuvada ainda dá mais. Já tem a barba verde. Não, espera só uma, se ela está rígida não vale a pena. Estar a tirar mais. Não, já está muito. Não, não. Já é muito. Leva que eles se metem a secar. E elas têm que ter a barba verde. Olha esta coitadinha. Lá vai a nascer meias de lado. Falta-lhe o melhor, que é a água. Boa. Esta aqui também é a das brancas. Pois aquelas são muito giras. São, mas essas eram miniaturas. Era maneira que eu comprei. Saio de uma miniatura. Não sei porque as coisas fizeram tão grande. Aquela é uma dobrinha do jardim. Sim, mas se não as apanhares a tempo elas crescem. Deixe-as apanharem pequeninas. Mas é melhor assim. Elas são vingadas. Elas são vingadas. Mas se esmirram. Aqui tiveram boa terra, se tiveram a vontade. Esta também é de jardim. Em abril acabaram de nascer. Ai, um sardame. Que engraçada é esta. Não sou tão giro. Pois fica ali não. Ah, veja tu para a tua casa. Então depois eu não estou cá. Esta também era de jardim. Também deixa-as crescer muito. Esta também. Talvez as ter apanhado antes. Se não as apanhas, elas crescem. Elas crescem. Não sei. Elas estão vingadas. Olhem aqui tão bonitas. Tantas. São, pois eu tenho comprado de amigos. São mais fininhas. Não tem muita carne. Assim, carne que a gente chama. Não tem muito. Não tem muito. Não tem muito. Olha as queimadas do sol aqui também. E ali para ali também. Há de ter ido. Au. Ui, já me piquei nesta selva. Olhem-me só para isto. 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 Olhe-me só pararik. Olhem-me. Olha a pouco a menina. Olhem-me só muito. Olhem-me só para isto. 需 da carne de verdura de or pandemia. Olhem-me só para quecháidas até a c tavalla. Olha a Armsazard! Olhem-me só para ir tivesse tomado. Olhe-me só para este corpo das arreglar e está bem baixo com todas as costuras mais sustainables. vizinhos e atenção aí ver se não caixa olha que são bem lindas já ganhei duas abóboras meus amigos já quanto é que não vale ele vai mais para os girassóis tão bonitos azeitona havia muito ano passado mas aqui este ano não tem esta aqui não ela deu ano passado também não terá sede nem fome está sempre no carro vou deixar meus amigos até uma próxima até ao próximo vídeo tchau tchau fiquem bem fiquem com deus tchau tchau